Que isso? Resident Evil 4 Remake praticamente acabou de lançar, o Separate Ways ainda não chegou e já tem rumor falando em Resident Evil 9 ou Resident Evil Apocalipse? Vem comigo pra eu te contar quais são esses rumores e se isso tem embasamento, porque diz que até personagem principal vai dar adeus pra gente. Será? Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Coliseu Digital. Pra início de conversa, já vou levantar um ponto importantíssimo pro vídeo. Tudo que eu vou falar aqui são rumores, então vamos acreditar já desacreditando, beleza? Porque nada disso é oficial, mas pode ser que tenha algum fundo de verdade. E inclusive, por eu acreditar que de certa forma tem um fundinho de verdade, que eu tô trazendo pra vocês. E por que que eu acho isso? Porque com Resident Evil Village aconteceu a mesma coisa. Na época, todo mundo achava que os rumores sobre lobisomens, bruxas, vampiros num Resident Evil era piada. E no fim das contas, a gente viu que de certa forma esses rumores estavam certos. E infelizmente, a gente sabe que a Capcom sofreu um ataque hacker um tempo atrás. E teve muita coisa da empresa que foi vazada. Como por exemplo, coisas do Village, a confirmação de um futuro remake do Resident Evil 4 e inclusive uma versão VR do jogo. Então, com toda essa justificativa, eu quero dizer que pode ser, veja bem, pode ser que alguma coisa do rumor que eu vou te contar agora seja verdade. Então, vamos lá. Eu busquei a fonte desse rumor e o que que acontece? A fonte é um usuário desconhecido no Reddit. Mas o que que rola? Esse rumor tá sendo republicado em vários fóruns de Resident Evil e também no perfil do Rhino no Twitter e inclusive no site brasileiro Evil Hazard. Então, por isso que eu tô trazendo ele pra vocês. E o rumor diz o seguinte. O nome do jogo vai ser Apocalipse, combinando parte do L com Y pra formar um 9 em algoritmo romano. Que nem acontece no título Resident Evil Village. Assim, eu acho que talvez era mais fácil fazer um 9 romano com o P e o O, né? Mas tudo bem. Esse deve ser o último jogo estrelado pelo herói Chris Hedgefield. Será que ele vai se aposentar ou vai morrer? Calma que a gente já vai discutir sobre esses tópicos do rumor. O jogo vai ser single player, ou seja, sem modo cup. A Jill ia tá no jogo e ia fazer um papel parecido com o da Ada no Resident Evil 4. O jogo deve começar exatamente do final do Resident Evil Village, com Chris indo atrás da BSAA na Europa. Porém, não vai ter menção e nem vai continuar a história dos Winters. O que faz sentido, já que os produtores disseram que o arco dos Winters se fechou com Shadows of Rose. E também, parece sentido a BSAA ser o tema principal ou a vilã do jogo, né? O jogo estaria em desenvolvimento há dois anos e conta com modelos descartados do Resident Evil Village e do Resident Evil 4 Remake. A Claire deve fazer uma aparição breve no jogo. O Leon e a Ada não vão aparecer nesse jogo. Lembrando que a última aparição do Leon em um jogo numerado da cronologia principal foi no Resident Evil 6. E a última aparição canônica dele, confirmada até agora na cronologia, vai acontecer no Resident Evil Death Island. Já a Ada segue sem aparecer na cronologia principal desde o Resident Evil 6. E caso você ache estranho cogitar da Ada aparecer num jogo sem o Leon, eu vou te lembrar que ela quase participou do Village. Inclusive, tinha modelo e tudo mais pronto pra ela. Então, não dá pra duvidar, dá pra querer fazer uma reciclagem, né? Outros personagens clássicos, como a Rebecca Chambers e o Barry Burton, também não vão estar no jogo. E apesar de um retorno do Asker estar sendo desenhado pelo Resident Evil 4 Remake, ele não vai ser trazido de volta à vida no Resident Evil 9. Outra coisa que o rumor diz, é que no final do jogo, vai acontecer uma situação em que o protagonista vai ter que sacrificar um ente querido pra proteger os civis. Nesse caso, com a criação de um antídoto. Segundo o rumor, especula-se que pode ser a morte da Claire. Mas eu particularmente não acho que é não. E inclusive, eu já vou te falar quem que pode ser e te dar uma justificativa que faz mais sentido. Deixa eu só terminar de te contar o rumor. Com relação aos inimigos, segundo o rumor, os zumbis iam voltar parcialmente. Aí vai entender o que parcialmente quer dizer, né? E também vai ter inimigos mitológicos, entre aspas, né? Lembrando que não existe sobrenatural na franquia, já que todas as criaturas, inclusive as do Village, são resultados de experimentos científicos. Também segundo o rumor, o jogo vai ter outro castelo, que lembra o do Salazar e o da Lady Dimitrescu. Assim, eu curto muito o lance dos castelos. Mas eu acho que um terceiro jogo seguido com o castelo vai ficar meio repetitivo demais. Você não acha, não? E por fim, a gente vai ter informações oficiais que vão chegar em outubro ou novembro. E assim, a gente pressupõe que seja desse ano de 2023, né? Mas o rumor não especifica quando. Tá, agora vamos digerir essas informações e ver o que faz sentido e o que não faz. O nome do jogo ser Apocalipse. Bom, isso já é um boato antigo, né? Desde a época do Village já vem sendo dito isso. Pode ser que seja? Pode. Mas também não vai fazer muita diferença qual que vai ser o nome exato, né? O personagem principal, o seu Chris, faz sentido. Porque como a gente já viu, no Village e no Resident Evil 7, o Chris tá totalmente envolvido nessa história. Quer dizer, partindo do pressuposto que o jogo seria uma continuação direta do Village, como o rumor aponta que vai ser. Com relação ao jogo ter ou não ter um co-up, ainda não dá pra dizer se é verdade. Mas se for verdade, esse jogo pode servir de teste pra algumas mecânicas do Resident Evil 5 Remake. Porque esse sim deve ter um co-up. Assim como a questão do Wesker. Claro que ele tá sendo planejado pra voltar pra um Resident Evil 5 Remake. Não pra um Resident Evil 9, né? O lance da Adil fazer um papel parecido com o da Ada eu acho bem difícil. Porque a Adil é uma personagem principal e não uma coadjuvante. Então seria mais provável a Adil ter uma campanha só dela. Algo parecido com a Claire no Resident Evil 2. E sobre o jogo ser uma continuação direta do Village, eu acho que é o ponto mais verdadeiro do rumor. Já que o Village terminou com um final aberto. Pra falar a verdade, aberto é pouco. O Village terminou com um final escancarado com a questão da BSAA e o Chris seguindo pro QG da organização. Então eu boto muita fé que isso aqui deve ser verdade. Outra coisa que deve ser verdade é o lance do jogo ter o aproveitamento de modelos do Village e do Re 4 Remake. E isso nem quer dizer que seja inimigos. Provavelmente deve ser assets dos jogos anteriores. Como já acontece na franquia. A questão dos outros personagens aparecerem. O Leon, a Ada, a Rebecca, enfim, etc. Também não dá pra dizer nem que sim, nem que não. Até porque, como a gente já sabe, Resident Evil Death Island vai reunir a turma toda. E a história do filme se passa antes da história do Village. Então pode ser, ou não, que esse filme tenha alguma ligação direta com esse jogo novo. Mas a gente só vai saber disso daqui a alguns meses. Agora vamos falar do ponto mais importante do rumor. O protagonista sacrificar um ente querido pra criar um antídoto e salvar as pessoas. Supondo que o Chris é o protagonista, é de se esperar que a ente querida dele seria a Claire, certo? Mas se a gente fosse extrapolar a ideia de ente querido, considerando que a Jill é como uma irmã pro Chris, não seria mais plausível a Jill ser sacrificada? Já que ela ainda tá infectada pelo T-Virus, como Resident Evil Death Island vai mostrar. Então meio que faria mais sentido ela ter ou ser a cura. E como o rumor também apontou, ela faria parte da história do jogo. E ainda por cima, a Jill tá diretamente envolvida com a BSA EA. Então faria mais sentido ela se sacrificar do que a Claire. Fora que a Jill já mostrou que é capaz de fazer isso, como ela fez no Resident Evil 5. Mas isso é só uma suposição minha. Agora quero saber o que você acha disso tudo. Sinceramente, eu acho que esse rumor faz mais sentido do que os primeiros rumores que diziam que o jogo ia se faça na floresta dos Estados Unidos com criaturas do folclore americano. Mas agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários. Você acha que faz sentido? Se for verdade, você vai sentir mais falta da Claire ou da Jill? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Fui!